Nesta aula nós vamos trabalhar agora a troca de acordes E isso vai envolver bastante coordenação, raciocínio E como eu tenho falado nas aulas, muita calma, ok? Vamos lá A sequência que nós vamos trabalhar aqui é Dó maior Lá menor Fá maior E Sol maior, ok? Nós não vamos dedilhar nesse exercício, por quê? Porque você vai ter que trabalhar esses saltos E aí você pode se atrapalhar dedilhando, tá bom? Vamos contar então 4 tempos para cada acorde Só isso Então vamos tocar e segurar o acorde, vamos lá 1, 2, 3, 4 Esse foi Dó maior, agora vamos para o Lá menor 1, 2, 3, 4 Agora vamos para o Fá maior 1, 2, 3, 4 Sol maior 1, 2, 3, 4 Repetindo, Dó maior 1, 2, 3, 4 Lá menor 1, 2, 3, 4 Fá maior 1, 2, 3, 4 Sol maior 1, 2, 3, 4 Ok? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4